Sai! Sai! Ai! Sai! Foi no mês de maio, eu tava ficando aio Pra fazer o moio com o shoyu Mas no meio do trabalho, quase que eu desmaio Eu fui coçar o oio Foi no mês de maio, eu tava ficando aio Pra fazer o moio com o shoyu Mas no meio do trabalho, quase que eu desmaio Eu fui coçar o oio A turma voltou da praia e foi jogar baralho Quem assustou com o barulho foi meu primo Caio Quem é que foi cê tá pulando feito um papagaio Foi o aio, foi o aio, nunca mais eu me estranho Eu gritava Foi o aio que entrou no oio E do oio não sai Do eu mandou na tua mesa de vaca Foi o aio que entrou no oio E do oio não sai Do eu mandou na tua mesa de vaca Foi no mês de maio, eu tava ficando aio Pra fazer o moio com o shoyu Mas no meio do trabalho, quase que eu desmaio Eu fui coçar o oio A turma voltou da praia e foi jogar baralho Quem assustou com o barulho foi meu primo Caio Quem é que foi cê tá pulando feito um papagaio Foi o aio, foi o aio, nunca mais eu me distraio Eu gritava Foi o aio que entrou no oio E do oio não sai Do eu mandou na tua mesa de vaca Foi o que entrou no olho e do olho não sai Do eu mando não dar mais a de vaca E eu gritava Foi o que entrou no olho e do olho não sai Do eu mando não dar mais a de vaca Ai, 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 ai O que é isso?